Olá, boa noite, Sergipe! Cidade Alerta no ar! Essas são imagens do bairro Jardins, Zona Sul de Aracaju. Vem pra cena ficar em alerta comigo. Hoje é um dia especial, minha gente. A gente completa um mês da estreia do Cidade Alerta. Eu quero agradecer imensamente a companhia de vocês, a participação de sempre. Você que está ligado aqui pela TV Atalaia, também o pessoal do YouTube TV Atalaia no Facebook, Portal A8SE. Eu preciso dizer que eu me sinto ótima na companhia de vocês. Vou deixar todos muito bem informados com tudo que vocês precisam saber. E vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só, vamos nessa? Posso começar aqui? Vamos de TP? Aí, agora sim! Fios de cabelo levam polícia a identificar autor de atropelamento.